E para que não fique o dito pelo não dito, ele falou sobre a minha sobrancelha. E como a internet não perdoa, eu preciso explicar o que aconteceu aqui. O que aconteceu foi que fora do microfone, eu disse aqui, eu estava dizendo que a senadora, que aqui na frente, só que eu esqueço o nome dela toda hora, ela foi eleita na sombra de Jair Messias Bolsonaro. E ela, para me responder, me agrediu dizendo que sobre a minha sobrancelha. Então, veja só, é assim que funciona. Não sei se foi uma agressão ou se foi uma elogio, porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Vou lhe dar sem problema. Aí o pessoal mandou aqui para mim na internet assistindo, onde é que a senhora fez bichectomia? Que desgraça, acho que eu nem sei o que é isso. Quando a senhora fez botox e preenchimento labial, que está muito mais... Rapaz, olha, eu vou pedir para encerrarmos essa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo merece mais do que isso. Ô Chico, bom dia para você. A gente paga os parlamentares para ficar falando de sobrancelha na CPMI. Que vergonha. Bom dia, Vivian. Bom dia, Deluca. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui pela primeira vez dividindo o programa com você, você na apresentação. E bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É verdade. É verdade, no primeiro momento a gente fica se perguntando se é para isso que os parlamentares recebem os seus salários, né? Se é para discutir estética. Mas eu vou te dizer, Vivian, que eu prefiro mil vezes o Marco Feliciano falando de estética, falando de sobrancelha, de cabeleireiro e outras coisas desse tipo, do que ele falando sobre leis e sobre legislação. Porque quando ele fala sério, quando ele tenta falar sério, ele só fala absurdos, né? Ele só defende o indefensável. Ele defende desde o golpismo ao fundamentalismo religioso. Então, quando ele tenta cumprir o papel dele de parlamentar, fazer o discurso sobre a pauta dele sobre a qual ele foi eleita, é muito pior. Eu acho que é melhor ele ficar fazendo essa discussão estética aí, mostra o ridículo dessa figura. E ele faz menos mal ao país se ele continuar discutindo sobre sobrancelha e sobre o cabeleireiro da senadora Soraya Tronique. Exatamente. A gente tem um outro vídeo que a gente vai colocar para vocês, que fala justamente da senadora Soraya Tronique discutindo também ali, a gente teve um outro embate com o deputado Abílio Brunini, questões estéticas eles estavam discutindo. Vamos acompanhar. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu vi a própria senadora Soraya que quer copiar a sobrancelha do Marcos Feliciano, defendendo que a Força Nacional não deve vir. Se preocupe menos com a sua beleza e mais com a CPMI. Menos com a estética e mais com a CPMI. Vamos ouvir a réplica, né? Aí a gente comenta. Vamos ouvir a réplica. Todo o Brasil sabe, todo mundo vê a minha postura, o meu trabalho aqui, a minha seriedade. Eu não ataco ninguém, mas quando eu sou atacada, sinto muito. Eu não vou ficar calada e vou aceitar esse tipo de... Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. O tempo que eu utilizo, eu passo o meu shampoo, minha cabeleireira também para você, depois, na hora que eu saí do microfone. Vai saber se ele não tem, vai saber se ele não põe uma peruca, se ele não vira bruninho na noite. Ô Chico, eu mandei uma mensagem para a senadora Soraya Tronic depois dessa sessão, falando que ela perdeu uma oportunidade incrível de responder ao Marcos Feliciano ainda sobre esse tema estético, lembrando que o Marcos Feliciano gastou 160 mil reais de dinheiro público para trocar os dentes, né? Então, parece que na hora de fazer o levantamento sobre o que a senadora Soraya Tronic fez de procedimentos estéticos, que é o que me parece fez com o seu próprio dinheiro, não tem nenhuma notícia que diga o contrário, ele esqueceu de dizer que ele usou dinheiro público para trocar os dentes, né Chico? 160 mil reais. Isso aí o Marcos Feliciano esqueceu-se de falar. Então, você vê que essa discussão estética não é de todo ruim. Além de evitar que esses parlamentares bolsonaristas falem bobagens sobre leis, sobre costumes e tal, a gente ficou ali só nessa conversa ridícula ali, né? Ainda poderia ter esse gancho aí que você pescou muito bem, que a senadora deixou passar, que foi de fazer um comentário sobre a arcada dentária do pastor e deputado do Marcos Feliciano, custou 170 mil reais e ele acha que é normal que a gente pague no nosso bolso esse tipo de coisa. Então, a estética tem, eu acho que teve um valor. Deixa para os parlamentares, não só de esquerda, de esquerda, de centro e até de direita, que são sérios, que tem algo, alguma coisa realmente a contribuir para o país, que eles comentem, que eles toquem a pauta do Congresso e vão deixar essa turma aí, esses bolsonaristas, realmente o mais ridículo, mostrar como eles são ridículos, mostrar para os eleitores deles como eles são ridículos, em especial esse Abílio Brunini, que quando eu estava no office uma coluna comparando ele ao Curly, dos Três Patetas, e ele, infelizmente, está liderando a corrida para a prefeitura, da cidade em que ele, que eu esqueci agora, da cidade de Cuiabá, né? Ele está liderando, infelizmente, a corrida para a prefeitura de Cuiabá. Então, é bom a gente mostrar o quanto ele é ridículo. Então, se o eleitor preferir, no dia da votação, escolher um personagem desse, então, aí é um tipo de país que também está sendo escolhido por ele, né? É um país onde a gente não discute as questões importantes e só fica na palhaçada, na trollagem e na lacração. E aí Legenda Adriana Zanotto